Ok, esse aqui é o de 4 quartos, tá vazio, o pessoal saiu essa semana, tem umas coisinhas para fazer, Sandro, coisa boba, ar-condicionado, aqui são dois banhos, se não me engano, banheirinho mais ou menos, beleza, isso aqui a gente pode começar, pode ficar tranquilo, tem uma coisa boa, não tem problema, isso aqui é aluga fácil, ok, bacana, todos reunidos com ar-condicionado, é, deixa eu ver esses closets, é, pequenininho, valeu uma porta de 30 dólares, é, o resto está tudo pintadinho, é, está tudo, está em condições de ele mudar, quanto você acha que dá aluguel aqui, pelo menos entre 1.000 e 1.200, ótimo, pelo mínimo 1.000, se fizeram, está rápido, aham, é, são quatro, quatro, cadê o outro banho? Isso aqui é 1.200, ah não, o outro banho está aqui, até para a pessoa certa, até mais, para você ser bem sincero, é, né, ótimo, a geladeira nova, fogão novo, é, isso é, aham, beleza, ótimo, essa varandinha aqui, é, só para, beleza, como eu falei, tem que dar para ver o telhado lá da outra, beleza, o telhado está em boas condições, aham, tinha que limpar esse terreno mesmo, o terreno está bem sujo, tem que limpar, tem que limpar, é, esse pessoal junta muito lixo, o pessoal junta muito lixo, é, olha só, isso aqui foi o pessoal que saiu aqui também, aí acaba largando o negócio para trás, aham, e tem que dar limpadinha, realmente, é, a pessoa que me vendeu isso aqui não queria mais mexer, por isso não, 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 não